Quando eu estou consumido pelas minhas emoções é como se eu estivesse pegando fogo por dentro e esse fogo, ele vai gerar uma fumaça e não apenas nos consome, mas nos faz pessoas incapazes de enxergar a realidade adequadamente você já percebeu que quando você está cheio de ira, cheio de raiva cheio ou de obstinado por uma coisa você tem um grande problema de perceber a realidade a sua volta com verdade, com profundidade e aí a gente geralmente perde o sentido do valor adequado ou seja, do que é de fato o mais importante o que é de fato o mais importante eu estava relendo um pouquinho a história das guerras persas, né? contra os gregos e eu achei interessante que teve um imperador perso chamado Xerxes que ele fez coisas notáveis mas ele teve uma derrota incrível contra os gregos porque ele estava tão obstinado na ideia de dominar os gregos que ele fez coisas notáveis ele criou uma ponte feita de balsas, né? e essa ponte feita de balsas ele atravessou o exército dele todo e ele conseguiu invadir aquela região toda mas naquele contexto ele não pensou na provisão ele não pensou como é que ele ia se manter se a guerra durasse um pouco mais ele não pensou nos detalhes e o pior é que ele tinha gente do lado dele que dizia olha, ok, nós vamos atravessar mas será que não é melhor estabelecer fazer alianças com os povos para que eles alimentem o exército não, nós temos suprimento é, mas se tiver qualquer problema a gente não tem como voltar ele disse, não, não nosso objetivo é aquele e nós vamos chegar naquele objetivo e não importa como ele estava consumido por uma ideia e o que aconteceu é que ele teve uma derrota terrível e teve que sair correndo porque senão até a ponte que ele tinha construído seria destruída um exército de centenas de milhares de pessoas contra um exército muito menor uma derrota porque o povo deixava a cidade sem alimento e quando eles chegavam lá não tinha suprimento para o seu exército porque ele não tinha previsto estas coisas ou não tinha visto a realidade quando a gente está caminhando dessa maneira cheio desses sentimentos alguns como um objetivo às vezes que se torna essa coisa que ninguém controla você outras vezes um sentimento ruim como a ira dentro da alma o que acontece é que a gente não enxerga a realidade ao nosso lado e foi exatamente isso que Deus queria ensinar para Jonas no capítulo 4 nos versículos de 4 a 11 quando diz assim o Senhor lhe respondeu você tem alguma razão para essa fúria? e Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade e ali construiu para si um abrigo sentou-se a sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade e então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra a sua cabeça e livrá-lo do calor o que deu grande alegria a Jonas mas na madrugada do dia seguinte Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se e ao nascer do sol Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar e com isso ele desejou a morte e disse para mim seria melhor morrer do que viver mas Deus disse a Jonas você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? e respondeu ele sim, eu tenho eu estou furioso a ponto de querer morrer mas o Senhor lhe disse você tem pena dessa planta embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer ela nasceu numa noite e numa noite morreu contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda além de muitos rebanhos não deveria eu ter pena dessa grande cidade Jonas você é capaz de amar uma planta que nasce em um dia e morre em outro mas não é capaz de amar pessoas olha que coisa incrível você não é capaz de amar homens mulheres e crianças inclusive animais que podem ser destruídos numa guerra é como se Deus estivesse perguntando para a Joana Jonas o que de fato tem valor para você? o que de fato tem valor para você? eu vejo tanta gente perdida nos seus sentimentos que esquecem de olhar ao redor e descobrir que tem gente que ama essa pessoa que está lá com a sua alma em ebulição e que essas pessoas estão morrendo de inanição afetiva porque eles não são capazes de descobrir e de amar as pessoas que estão do lado estão consumidos por um pensamento por uma ideia por um sentimento por um projeto e se perdem quanta gente ferida eu tenho conhecido machucada simplesmente porque pessoas perderam o senso do valor o que é mais importante e sabe as vezes os sentimentos que nos consomem não são maus eu conheço gente que está perdendo a família por causa do trabalho você conhece gente assim que os filhos ficam ali e não tem tempo que as vezes tentam compensar isso com recursos financeiros eu me lembro de uma vez que estava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse assim é mas como é que eu vou mandar minha filha para ir na Disney todo ano e eu falei assim será que a sua filha precisa ir na Disney todo ano ou precisa de você todo dia o que que é o mais importante você consegue entender as vezes a gente tem alvos tem sonhos tem projetos mas essas coisas não são tão valiosas quanto as pessoas que estão na volta da gente a gente perde o senso de direção a gente perde o senso de propósito e de repente a gente perde o senso de valor e quando a gente perde o senso de valor das pessoas que estão a nossa volta nós sofremos e muita gente a nossa volta sofre quando você está cheio de ira ou de dor de amargura você só vai enxergar os motivos da sua dor e aí você perde a percepção das pessoas que amam você da missão que você tem para desenvolver do Deus que tem tocado a sua alma de coisas que podem ser reconstruídas porque a graça de Deus é infinita e o pior é que gente desse jeito não percebe que o valor especialmente quando a gente está dolorido e magoado passa a ser espalhar a sua dor você já conversou com gente magoada sabe o que a pessoa magoada quer é fazer alguém sofrer para apagar a dor que está doendo dentro dela esse desgraçado vai sofrer mas eles não percebem que eles não estão lançando sua dor só lá mas todo mundo que está em volta está recebendo o respingo dessa dor foi por isso que Deus deu e tirou a planta para Jonas porque quando nós estamos consumidos assim não somos capazes de ver a realidade e as vezes nós precisamos de um choque para voltar a realidade e é tão claro isso porque a gente vai perceber no diálogo de Jonas com Deus que ele estava furioso e quando o senhor pergunta para ele pela primeira vez olha você tem razão para estar furioso ele não fala nada ele fica quieto eu imagino que ele pensou eu tenho razão sim mas ele não teve coragem de falar para Deus mas na segunda vez ele disse para Deus eu tenho razão sim e lá no verso no verso nove diz assim mas Deus disse a Jonas você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta e respondeu ele sim tenho estou furioso a ponto de querer morrer a vida não vale mais nada para mim melhor só logo me matar e pronto não adianta nada eu conheço tanta gente que está assim eu quero dizer para você se você está vivendo dessa maneira só focado numa coisa seja ela dor ou um alvo olha ao redor e se possível e olha para cima porque Deus ainda tem um plano para você e o favor dele não está recolhido olha ao redor porque há pessoas que estão ali e que dependem do seu amor olha para frente porque aquilo que parece que foi destruído Deus está querendo reconstruir e melhor do que já foi mas para de olhar para si mesmo porque enquanto você estiver olhando só para você mesmo você não vai enxergar a realidade que está à tua volta você vai para uma família todos naquela família passam às vezes pelo mesmo trauma pelo mesmo problema pela mesma dificuldade um se dão bem e outros se dão mal no futuro sabe o que eu tenho descoberto conversando com pessoas da mesma família é que uns pararam de olhar para si mesmos olharam para cima para frente e para os lados e outros perderam toda a perspectiva só olhando para si mesmos e eu queria voltar ao que a gente falou hoje de manhã a gente precisa olhar para a bússola de manhã eu dei uma ilustração aqui que eu queria repeti-la porque tem tudo a ver eu disse que eu fiz um passeio de escuna uma vez e nesse passeio de escuna eu tive o privilégio de ir com o timoneiro e aí eu fui perguntando as coisas para o timoneiro e o timoneiro me disse assim olha nós vamos sair do porto e nós vamos para uma ilha e o interessante é que aquela ilha eu não conseguia enxergar do porto em que a gente estava ele disse assim mas a rota da nossa ilha apesar de você não ver está a 280 graus na bússola e aí então ele saiu do porto e aprumou a proa do navio a 280 graus então a gente via a bússola ela vai rodando rodando até que parou em 280 graus ele travou o timão e foi embora e o barco estava indo naquela rota passou um pouco de tempo ele disse assim você está vendo já não está mais a 280 graus estava 277 graus e disse sabe porquê? porque tem vento tem correntes marítimas tem o impacto das ondas no nosso barco e ele devagarinho vai se desviando da rota e se eu deixar do jeito que está vai abrir um ângulo porque tem a distância né e se você fizer um ângulo né você põe risco assim ela vai abrindo vai abrindo vai abrindo muito provavelmente a gente nem vai ver a ilha de novo a gente vai passar do lado então ele destravou o timão e botou de novo a 280 graus ele disse agora nós estamos na rota certa e eu fiquei pensando quando estava meditando aqui nesse texto que às vezes a gente está olhando só para gente e há muitas situações na nossa vida que eu não consigo perceber e quando eu vivo essas circunstâncias eu tenho que olhar para a bússola e a bússola é Jesus na nossa vida é ele que nos dá direção é ele que nos dá propósito ele que nos dá sentido de valor e às às vezes até a gente já olhou para a bússola e marcou com o timão a rota mas a vida o sopro da vida as ondas da vida nos desviam e eu tenho que olhar de novo para a bússola e acertar a rota e assim vai ser a minha vida toda mas se eu ficar olhando só para mim eu vou deixar minha vida passar e vou sofrer e vou fazer muita gente sofrer ao meu redor cuidado porque Jonas tinha perdido o senso de valor o que de fato tinha valor uma quarta coisa que aprendi estudando esse texto um outro dano que essa maneira de ser consumido pelos sentimentos bons ou ruins nos leva a viver é que a gente perde a razão duas vezes o senhor vai perguntar para Jonas se ele tem razão para agir da maneira que ele estava agindo o senhor lhe respondeu você tem alguma razão para essa fúria no versículo 4 do capítulo 4 e no versículo 9 mas Deus disse a Jonas você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta e é interessante perceber que da primeira vez Jonas não responde nada mas da segunda vez Jonas despejou a sua ira novamente em Deus e afirmou com todas as letras que ele tinha razão e sabe porque nós perdemos a razão quando somos tomados por esses sentimentos consumidores porque a gente perde a perspectiva do todo você já conversou com gente que perde já perdeu a perspectiva do todo e o pior é que essas pessoas quando perdem a perspectiva do todo só enxergam o seu ponto de vista eles não são capazes de ver o que está acontecendo ao redor eles não estão enxergando eles só estão se enxergando e aí o que acontece é que perdendo essa perspectiva eles começam a agir de uma maneira errática e aí não há limites para suas ações porque eles se acham justificados pela sua perspectiva eu vou fazer uma passeata para defender algo justo mas bota fogo num ônibus naquele momento perdeu toda a razão porque não tem sentido agora se você for falar com uma pessoa que botou fogo no ônibus ele acha que ele tem toda a razão porque afinal de contas ele tem que prejudicar quem o prejudica e quantas vezes as nossas atitudes elas são tão estranhas que ainda que a gente tivesse razão a gente perdeu toda a razão diante do que fez e falou você conhece gente assim que bota os pés pelas mãos falando o que não deve eu conheço um que é presidente do brasil fala um monte besteira mas não é só ele não e em casa quantas vezes a gente perde a razão falando que não deve e no trabalho porque as vezes a gente não é capaz de enxergar a perspectiva a perspectiva outro a gente só enxerga a perspectiva da gente e aí e aí quando eu olho para Jonas eu vou descobrir que Jonas mesmo que Deus tenha dado um desfecho para toda aquela situação no coração de Jonas nada estava concluído e o interessante é isso que quando a gente está consumido por sentimentos assim mesmo que tenha um desfecho não acaba aquilo volta e volta e volta e volta e volta e volta você já parou para pensar o que que Jonas estava fazendo em Nínive Deus tinha mandado ele ir lá pregar para aquela cidade não foi? Deus tinha mandado ele pregar para a cidade depois que ele pregar ele tinha que fazer o que? voltar para casa mas sabe o que que Jonas estava fazendo a Bíblia diz que ele não voltou para casa nem voltou para sua missão de profeta porque ele estava esperando ver o que Deus faria com aquela cidade está escrito isso na Bíblia e mesmo quando Deus disse para ele que já havia perdoado os dinivitas ele ficou esperando para ver o que Deus ia fazer e sabe a esperança de Jonas era uma esperança sádica de algo que não havia cessado dentro dele de ver o mal acontecer com aquele povo daquela cidade e o pior é que ainda que ele tivesse voltado a ser profeta ele perder o sentido da sua missão porque a missão de um profeta de um pregador é levar a paz e a restauração de Deus pela pregação do arrependimento e o que ele desejava era ver o circo pegar fogo com todo mundo lá dentro você já viu gente querendo ver o circo pegar fogo com todo mundo lá dentro agora não fala alto para ninguém ouvir quantas vezes você já foi essa pessoa e aí não tem desfecho nunca tem famílias que estão sofrendo e sofrendo porque nunca tem desfecho porque quando parece que terminou a gente fica na porta esperando você vai ver vai chegar quando a gente adota esse tipo de atitude ainda que possa haver razão nas nossas palavras as nossas atitudes vão falar mais alto que as palavras e aí a gente perdeu toda a razão o que eu sinto lendo esse texto é que o senhor que nos convoca a olhar para a bússola é aquele que diz assim ó você não vai conseguir segurar o timão carregando tantas armas na mão você vai ter que depor as suas armas aos pés da minha cruz e você vai ter que aprender comigo que sou manso e humilde de coração e você vai ter que aprender a andar comigo a segunda milha lembra o que Jesus disse se alguém te pedir para andar uma milha anda duas você vai ter que aprender a dar capa o que Jesus estava querendo ensinar para a gente é que se a gente não for capaz de desfechos na nossa vida de encerramentos na nossa vida a nossa vida é um círculo vicioso de tristeza e angústia e para a gente ter desfechos eu tenho que olhar para a bússola para saber que meu lugar não é aqui que Deus tem coisa melhor para mim mas eu preciso depor as minhas armas e eu preciso imitar Jesus a ponto de orar como Jesus orou na cruz pai perdoa-os porque não sabe o que faz e eu preciso confiar na soberania e na sabedoria desse Deus que está guiando a minha vida quando eu estava lendo esse texto me veio uma pergunta na mente se foi a violência dos ninivitas que gerou a indignação no coração de Jonas então nesse momento quem era o verdadeiro violento os ninivitas arrependidos humilhados e jejuando diante de Deus ou o profeta sádico que estava querendo ver o circo pegar fogo agora como é que vão os sentimentos do teu coração as crises da tua alma como é que está o teu senso de direção as vezes a gente está tão revoltado eu falei isso de manhã com tudo com a gente com Deus com as pessoas com a gente mesmo que a gente quer largar a mão de tudo eu me lembro que uma vez alguém disse para uma pessoa eu estava do lado eu disse assim ah eu estou com vontade de chutar o pau da barraca aí a pessoa que estava do lado dizia assim é toma cuidado porque a barraca vai cair na sua cabeça e a gente não vê a gente precisa de senso de direção que vem de Deus a gente precisa de senso de propósito para que que eu existo porque que eu estou aqui o que que Deus quer fazer da minha vida e eu preciso do Senhor e não dos meus sentimentos confusos para isso ele que coloca na linha eu preciso do senso de valor o que de fato é importante significativo porque senão eu vou construir uma pirâmide para morrer e ficar enterrado nela porque não tem nem com quem desfrutar eu preciso aprender a depor as minhas armas diante do Senhor a última coisa que eu queria deixar com você nessa noite é só um pensamento e esse pensamento é que quando a gente é consumido por sentimentos assim é muito comum que a gente tenha recaídas muito provavelmente o que eu estou falando você já pensou algumas vezes muito provavelmente você disse eu vou largar a mão disso mas de repente vem um negócio dentro de você acho que você é tudo descendente de italiano aqui aquele sangue fervendo eu disse que Jonas deve ser o ancestral dos italianos aquela coisa e a gente bota os pés pela mão de novo quando eu olho para a vida de Jonas eu vejo exatamente isso a gente vê Jonas no capítulo 2 se arrependendo se dizendo Senhor agora eu vou fazer o que eu prometi eu vou fazer tudo certinho pode deixar Deus capítulo 3 ele vai e vai a cidade de Nínive mas chega no capítulo 4 parece que esqueceu tudo mas há uma diferença entre o Jonas do capítulo 1 e o Jonas do capítulo 4 no capítulo 1 ele decidiu fugir de Deus e no capítulo 4 apesar de ter recaído ele permaneceu na presença de Deus e aqui tem uma coisa tremenda é que mesmo quando eu tenho uma recaída se eu permaneço na presença do Todo-Poderoso e permito que a bússola me aponte o que está errado e permito que ele me vocacione outra vez e permito que ele me passe a visão na perspectiva dele muito provavelmente eu possa ser restaurado de novo você é um furacão ou um vulcão deixa Deus ser o Senhor da tua vida mais intensamente e não foge da presença dele porque é na presença dele que a gente vai descobrir direção propósito valor é na presença dele que a gente vai descobrir como acertar a rota e mesmo mesmo que você fale outra vez o Senhor vai te visitar poderosamente e fazer perguntas para você Jonas é justa a tua fúria eu acho que quando Deus perguntou isso para Jonas a primeira vez ele falou lá vai ele de novo começou outra vez na segunda ele já explodiu com Deus mesmo mas o Senhor tratou mesmo que para isso tivesse que usar um choque de realidade nessa noite eu queria orar com você porque eu tenho visto algumas coisas que às vezes geram tanta tristeza no meu coração eu tenho visto gente sincera buscando a Deus mas colocando a sua família a perder você conhece gente assim? porque não sabe lidar com os sentimentos da sua alma bons ou ruins eu tenho visto tanta gente ferida tanta gente ferida quando a gente fala por exemplo em perdão como parte dessa deposição das armas dá até arrepio porque dói demais eu tenho visto gente doente do corpo porque sabe essas emoções quando consomem a nossa mente a nossa alma nós somos um ser único triúno corpo alma espírito a semelhança de Deus indivisível e aí as doenças da alma afetam o nosso corpo e tem muita gente doente por causa de doenças da alma eu tenho visto gente aprisionada por laços de satanás porque quando esses sentimentos ruins eles dominam a nossa vida satanás coloca amarras neles ele é um incentivador deles e aí gente que vai viver opressão maligna por causa disso e hoje eu queria orar com pessoas que estejam dispostas a dar passos de fé numa jornada que vai acontecer aqui daqui a pouco não é uma vara de condão que bate sobre você e de repente resolve tudo não existe isso na nossa vida o que existe é uma jornada de fé e nessa jornada de fé a gente vai fazer entregas a entrega dos sentimentos para Deus é a entrega das armas para Deus a entrega das mágoas para Deus a entrega dos grandes propósitos ou dos pequenos que consomem você para Deus para que você possa enxergar o valor é tão interessante como essas coisas boas ou ruins consomem a gente quando a gente casou eu e Cleusa tem algumas coisas que fazem parte da educação da gente que ficam introjetadas na gente que se tornam sentimentos assim e eu me lembro que a gente trabalhava estudava chegava tarde da noite e eu queria namorar com ela não é ela dizia não pode não posso porque eu não lavei a louça mas eu tinha tanta raiva da louça porque na criação dela se tivesse louça na pia ela não era uma mulher adequada mas naquela hora a louça na pia não era o mais importante o mais importante era a gente e olha demorou tanto tempo para ela aprender a deixar a louça na pia eu precisei comprar uma máquina de lavar louça eu brinco com isso aqui porque a gente não percebe os sentimentos estão fazendo mal eles fazem parte do nosso jeito de ser mas quando a gente é despertado para percebê-los pela graça de Deus a gente é convocado pelo espírito a hoje amanhã e depois da manhã depositá-los os pensamentos automáticos eles não desaparecem da mente da gente a gente aprende a lidar com eles e cada vez que eles voltam a gente diz não você de novo não eu já aprendi a lidar com você e se você teme a Deus você diz assim eu já te entreguei na cruz não volta não pode ir embora eu te rejeito aqui e siga o meu momento e é nessa jornada que vai chegando uma hora que ele desaparece porque a gente ultrapassou esse mas tem outros dentro de você por isso essa é uma jornada de fé é uma caminhada espiritual é um deixar a bússola ser ajustada todo dia porque o vento o mar as correntes bagunçaram e a gente olha ao redor e começa a perceber o verdadeiro valor que tem nas pessoas muito mais do que nas coisas ou nos objetivos e sabe o que é gostoso? senso de direção está na bússola eu não preciso descobrir sozinho senso de propósito Deus me dá eu te constituí para isso e todos esses sensos que a gente estava perdendo são resgatados pela graça de Deus nessa noite eu queria orar com você e pedir para você dar um primeiro passo de fé eu vou repetir sempre o que eu repito aqui a cada domingo eu vou chamar daqui a pouco você para vir aqui a frente para a gente orar junto e esse é um passo de fé concreto ainda que a fé seja um movimento do espírito e da alma as vezes a gente tem que concretizar isso tomar posse e quando você estiver vindo aqui a frente eu vou pedir para você depor aos pés de Jesus as armas os sentimentos e pedir para ele graça para haver restauração talvez tenha gente que você tenha que restaurar talvez tenha gente que você tenha que perdoar talvez você tenha causas para deixar os pés da cruz para dizer Senhor quem vai cuidar disso é o Senhor não sou eu mais problema é teu talvez você tenha que pedir perdão porque você perdeu a razão porque fez o que não devia mas a gente vai dar um passo de fé e eu vou convidar você para fazer isso aqui comigo orando porque a próxima grande tentação que você vai sofrer é dizer ok pastor legal gostei deixa que eu vou fazer do meu jeito do teu jeito você está fazendo a vida inteira e não funcionou e quando eu convido você para vir aqui a frente é porque não é mais do teu jeito é do jeito de Deus e se você não for capaz de deixar Deus fazer do jeito dele hoje num templo não se engane não minta para você mesmo você não vai deixar ele fazer lá fora e aí a gente vai ter que aprender a depor essas coisas aos pés da cruz de Cristo amanhã e depois de amanhã e os passos de fé vão continuar não vão parar aqui amanhã o Espírito Santo vai te tocar e dizer escuta aqui porque que você está agindo desse jeito e a vontade que você vai ter é dizer Deus não fala comigo agora que eu estou ocupado ou eu estou com raiva e o Senhor fala assim é você me pediu para falar nessa hora com você e aí você vai ter que dar o segundo passo e dar o terceiro e dar o quarto porque a bússola não fica travada você tem que ajustar o curso o tempo todo as ondas a maré as correntes os ventos da vida estão sempre te empurrando para um lado e para o outro e Jesus é a nossa bússola então se hoje o Espírito Santo está falando com você e você é essa pessoa que tem que dar o primeiro passo o segundo sei lá qual passo mas o Senhor falou com você você entendeu é com você é com você talvez não tenha a tua mente ah mas que bom o João estivesse aqui para ouvir isso não querido o Senhor quer falar com você hoje com o João ele fala de outro jeito hoje é com você então se o Senhor quer falar com você o que você vai responder de que maneira você vai responder então se o Espírito Santo está falando com você vai saindo do teu lugar vamos orar junto aqui nosso momento de entrega de devoção de conciliação na presença do Senhor então vai saindo sai da galeria sai daqui de baixo lá do fundo vem para cá se tiver uma família que está quebrada que está machucada por coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo um olha para o outro com um olhar de amor não um olhar de raiva viu segura na mão e vem vem junto deixa o Espírito de Deus mover-se na tua direção trabalhar na tua alma e na tua vida ele é o Deus da paz da misericórdia da restauração ele é o Deus que nos dá vitória ele é o Deus da vitória na nossa vida e sabe a vitória é uma construção a graça de Deus vem sobre nós mas ele pega da nossa mão e nos ensina a caminhar na direção da vitória é um passo de cada vez sabe o que a gente vai estar dizendo para Deus hoje chega de dor chega de dor chega de dor e sabe o que Deus vai dizer para você ele vai dizer é isso que eu quero é isso que eu quero quero te abençoar eu vim aqui para anunciar que a paz do Senhor que excede todo entendimento pode guardar a nossa mente o nosso coração em Cristo Jesus eu vim aqui anunciar que eu posso lançar sobre ele toda a nossa ansiedade porque ele cuida de nós eu vim anunciar para você que é um Deus de misericórdia e graça que ama você que vai segurar na tua mão e vai te ajudar a caminhar passo a passo dia a dia eu quero dizer para você que o passado não te define lembra disso o passado não te define alguma coisa tremenda de Deus para você no presente e no futuro amém então agora a gente vai orar a primeira oração eu vou pedir para você fazer tem alguma coisa específica que o Espírito Santo tocou no teu coração quando a gente está ouvindo a voz de Deus o Espírito Santo aplica a mensagem a nossa vida e sabe como é que funciona isso? ele vai lá e fala olha é isso aqui na tua vida eu não sei o que é mas Deus falou isso para você então aí nessa hora quando você vai entregar coisas você vai entregar pessoas você vai entregar tua história você vai entregar tuas marcas teus sentimentos dá nome para isso tá olha eu quero entregar isso aqui o Senhor me fez lembrar daquilo se tem um nome você fala do nome se tem uma história se tem uma data você fala dessa data se tem uma marca você diz Senhor ainda está doendo aqui dentro essa marca aqui mas eu vim trazer para colocar no teu altar porque eu não quero viver a minha vida em torno dessa cicatriz então fala com ele e essa é tua essa oração eu não posso fazer porque eu não sei então agora faz a tua oração diz o nome diz a marca diz a dor se o Senhor estiver ministrando no teu coração que você precisa restaurar alguma coisa na vida de alguém então você vai firmar votos com o Senhor hoje vai dizer Senhor eu machuquei então eu quero pedir que o Senhor me dê coragem para ir lá pedir perdão e mesmo que a pessoa não aceite o seu pedido de perdão não faz mal você faz porque você está levando graça se um dia você levou desgraça hoje você vai levar graça então você vai fazer isso pensa uma maneira de fazer isso porque isso é cura pra você e você vai levar cura pra alguém agora eu quero orar por você mas antes disso não entrega só essas coisas entrega tudo o resto entrega você inteiro hoje a gente falou hoje a gente falou no começo desse culto de todo o coração lembra? todo o coração então coloca todo o teu coração toda a tua vida toda a tua alma na presença do Senhor e diz o que eu não estou enxergando me faz ver porque eu quero colocar todo o meu coração nas tuas mãos toda a minha vida toda a minha alma eu quero a tua bússola eu vou olhar pro Senhor pai querido em nome de Jesus que nós estamos orando aqui pai tem muita dor aqui nesse lugar muita dor tem muitos ciclos que se repetiram pai e as vezes quando a gente ouve uma mensagem dessa o Satanás vem pra dizer ah que é isso para com isso mas nessa hora eu quero te pedir revela a tua glória e que venha do céu o poder do Senhor que o Senhor abra janelas agora do céu e comece a derramar a tua unção o teu amor que encobre uma multidão de pecados a tua misericórdia Senhor a tua graça a tua alegria a tua força senso de perspectiva ó pai que o Senhor esteja mostrando Senhor pra esses teus filhos que o Senhor está guiando pela mão que o Senhor restaura que o Senhor constrói e que dias melhores vão vir porque o Senhor está no controle põe a tua mão de poder põe a tua mão de poder ó pai eu não tenho poder pra fazer nada disso porque eu sou homem pecador e eles sabem mas nós estamos aqui porque cremos que todo o poder no céu e na terra todo o poder da criação desse universo está nas tuas mãos e eu quero te pedir Senhor decreta do teu trono da ordem e que comece Senhor a ser derramada essa graça que os anjos ministradores venham trazendo as salvas de prata cheias das tuas graças benditas e que comecem a derramar sobre eles ah Senhor como eu queria poder ver esses anjos agora andando aqui e derramando sobre a cabeça de cada um deles a unção do Senhor a graça do Senhor ó Pai que venham aqui milhares de anjos mais de um anjo pra cada pessoa que está aqui pra que eles possam se sentir restaurados amados fortalecidos eu quero te pedir cura cura da alma cura do corpo quero pedir Senhor que os laços que Satanás colocou e amarrou sobre esses sentimentos sejam desfeitos arrebentados agora e que venha nesse sentido libertação do Senhor que a paz do Senhor que excede todo entendimento guarde a mente e o coração deles e que o Senhor os fortaleça na tua graça escuta Deus o nosso clamor e abençoa é aquilo que eu clamo em nome de Jesus em nome de Jesus mas não fica Senhor só com as coisas que eles deixaram aqui mas Senhor toma a vida deles nas tuas mãos e abraça bem junto ao peito e coloca nele Senhor a marca de propriedade exclusiva e que o Senhor possa cochichar no ouvido deles você é abençoado você é abençoado do Pai faz isso Pai em nome de Jesus eu oro amém e amém amém agora todo mundo de pé a gente vai terminar o culto assim tá bom não vai embora não dá a mão pra quem tá do teu lado a gente vai cantar uma canção pra gente terminar esse culto quando a gente terminar vai ter uma oração final daí você vai sair agora antes da gente cantar eu tô vendo aqui muita gente que eu conheço irmãos queridos nossos amados do Senhor tão aqui bendito seja o nome do Senhor mas talvez tenha aqui no meio de vocês gente que pela primeira vez tá chegando aqui e que tá dizendo assim e agora qual é o próximo passo então se você é uma dessas pessoas que estão nessa jornada de fé tá e esse é o primeiro passo procura uma dessas pessoas de coletinho verde que tá aqui tá e diz olha alguém pode me ajudar a dar o próximo passo tá e vai ser uma alegria pra gente poder colocar um irmão ou uma irmã mais velha por ajudar você nessa jornada quem vai ajudar você é gente de carne e osso problemático como você e como eu mas que tá nessa jornada um pouco mais tempo já deu alguns passos a mais segunda coisa que eu queria dizer pra você como é que a gente ajusta a bússola a gente ajusta a bússola não no culto de domínio culto de domínio é uma benção pode continuar vindo tá não é isso que eu tô falando mas sabe o que Jesus quer? que você tenha um encontro com ele todo dia na sua casa esse é o mais importante tá porque quem vai guiar a tua vida é Jesus então a hora e o lugar é problema teu você diz Senhor Jesus vamos marcar um encontro a hora e o lugar você marca ele vai ele tem alegria tá e aí você vai falar com ele o que você tá sentindo o que tá na tua alma os teus sonhos os teus projetos mas quando você falar com ele deixa ele falar com você como é que ele fala com a gente? ele fala de muitas maneiras diferentes ele fala através da palavra pregada ele fala através da ministração de pessoas na nossa vida mas a mais normal a mais comum é através da bíblia então começa a ler o novo testamento eu sempre explico o novo testamento são as coisas que eram prometidas no velho que se cumpriram fica mais fácil de entender depois que a gente lê o novo testamento a gente lê o velho fica mais claro tá e ali Jesus vai ensinar você a ajustar a bússola se você não tem uma bíblia que você entenda é muito provavelmente que a sua bíblia tem uma versão João Ferreira de Almeida escrita feita a tradução na Índia na cidade na região de Goa há 350 anos atrás e aí tem algumas palavras lá muito complicadas por exemplo chocarice você sabe o que é chocarice gracejo indecente parece uma cachorrice mas não é tá mas essa é a linguagem daquele tempo agora se você pega essa que eu gostaria de te dar vai estar lá escrito gracejo indecente ah eu entendi tá então se você não tem uma bíblia que você entenda procura alguém que está de verdinho aí coletinho verde e diz eu quero aquela bíblia ninguém vai vender nada pra você tá a gente quer dar de presente pra você porque a coisa que eu mais quero é que você conheça Jesus de perto se você conhecer Jesus de perto a bússola vai estar ajustada a bússola vai estar ajustada ele ele que nos dá o norte tá bom então fica a dica aí pra você tá legal então agora vamos cantar pra gente encerrar esse culto e adora o senhor com alegria porque o senhor está começando um novo tempo na tua vida um novo momento creia nisso tá toma posse em nome de Jesus não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja pois um somente um seria muito para ti é meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim é meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim não temas quando enfim tiveres que tomar decisão entrega tudo a mim confia de todo coração é meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim é meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim e o teu trabalho é descansar em mim e o teu trabalho é descansar em mim e o teu trabalho é descansar em mim